Marcelo, na sua opinião existe uma diferença de gosto musical, de dança em razão de classe social, econômica qual é a sua opinião sobre isso você acha que existe uma... normalmente o pessoal fala que funk é da favela tem essa hip hop também é da periferia você acha que existe isso? como é que você avalia isso? é uma questão pertinente então o balé é da elite ópera é porque a gente vai ficar sempre som de preto, de favelado e quando toca, ninguém fica parado todo mundo vai lá pra favela curtir um baile só não assume só não assume nas festas da elite também toca só que quem quer falar que está se comprometendo com isso é é um assunto que querem a gente na verdade a gente vive em bolhas e cada vez querem separar mais essas bolhas separar a classe tal da classe tal por que que eu não posso ser o erudito o literato por causa de onde eu vim do que eu sou é por causa de julgamento de preconceitos ah, ele é preto já teve teve uma professora né eu falei dessa professora que me incentivou né no fundamental no e teve uma outra professora que eu já 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 tava grande com com ideias na cabeça né eu já tava na poesia ah, ela falou assim você é poeta? você não tem cara de poeta não da onde que parte seu olhar da cara de poeta? da onde que vem essa visão dela de achar que eu não tenho cara eu tenho cara de que? é a gente vive a gente vive numa sociedade que é preconceituosa com certeza pô, tô aqui de camisa recarta eu poderia estar de camisa social também ter feito a barba tá com a camisa tá maneira ainda a poesia inútil é bordado pô meu estilo pô então essa relação de de julgamento julgamento preconceito que é um conceito antes de você conhecer o que é que é a questão que a gente vive assim a gente vai sempre se degladear o Brasil é um país maravilhoso mas a gente vive nessa essas essas polaridades sempre sempre brigando podia tinha tudo pra ser um país maravilhoso o Brasil né mas essa essa divergência essas divergências essa essa como é que é essa esqueci fugiu a palavra agora é que as classes sociais estão tão distantes esse cria um abismo que você vai distanciando tudo é bom tudo é bom só que a gente vai demonizando certos certas pessoas certas questões em detrimento de outras a gente vai oh isso aqui é feio isso aqui não sei o que olha essa palavra nossa a poética tá faltando um trovadorismo a gente vai olhando sempre com um olhar de julgamento sendo que você também ouve aquilo ali nossa funk nossa que absurdo duvido que você nunca viu nunca ouviu duvido que você não toca quando você bota na sua uma festa aí então só na sua festa você só bota a ópera então na sua festa você fica ao som de violinos e violoncelos e piano eu acho que essa questão sociocultural é uma relação que tem tudo para melhorar mas tem tudo para piorar até essa relação da poesia a arte tem um fator determinante na sociedade e essa relação de apoio professora me vê enquanto outro ser a não ser o que eu falei o que eu sou o que eu tenho a gente volta na questão do ter para ser se eu tenho dinheiro eu posso fazer mais mil tiragens do meu livro se eu tenho dinheiro eu posso fazer qualquer coisa porque eu tenho dinheiro então posso fazer 500 impressões da caneca da poesia inútil agora ele fez 500 unidades da camisa da poesia inútil ele vai vender então essa relação da venda do capital e você tem que ser você tem que ter você tem que ter caraca agora ele sim é um poeta porque ele está com a sua camisa social de perna cruzada com a sua barba e com o seu óculos de Zygmunt Bauman do Dostoyevsky do Freud caraca é tão literato quanto aqueles que já morreram brancos caraca agora sim ele não vai ser embranquecido como Machado de Assis a gente vive isso esse abismo social que faz a gente se degladear a ordem é um povo feliz o progresso e ninguém passa fome já disse o poeta lá então eu acho que é um assunto que a gente reverbera e vai sempre reverberar até porque o que o que quer dizer isso esses diálogos é um debate que permanece 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 vivo e inclusive essa questão da indústria cultural começou lá na escola de Frankfurt é raro adorno e outros tantos exatamente vendo com o capitalismo a massificação da arte como uma mercadoria para ganhar dinheiro e também reproduzir os valores da classe dominante então vão se criando esses estereótipos e até aquilo que parece que é contra a cultura e passa a ser mais um departamento ali naquela indústria cultural é absorvido e passa ali tem um nicho e você vai tendo ali vários nichos de consumo tudo é elevado por essa indústria cultural e vai perdendo muito de qualidade e a arte e a arte deixa de ser uma experiência transformadora para ser um objeto uma mercadoria de entretenimento de consumo e tal e vai se criando toda essa vulgarização de uma certa maneira da arte ela vai perdendo muito da sua qualidade porque como uma mercadoria você vai pegar aquilo que está vendendo então depois dos mitos surgiram diversas bandas iguais aos mitos hoje nós temos o fenômeno que dá música sertaneja e vão surgindo só cantores sertanejos a pessoa vai fazer aquilo que está dando mais retorno financeiro então isso realmente acaba dando uma suposta produção artística de que a arte não tem nada você tem tudo ali muitas vezes menos arte então gera um problema uma questão realmente muito complexa e não só disso mas também do próprio preconceito como você falou muito bem você fora essa experiência que você sentiu esse preconceito você já teve se sentiu na pele esse preconceito em outras oportunidades diversas vezes diversas vezes até com até é o que é o tempo né porque tem gente às vezes que não não vê quando está passando pelo por esse lugar né de ter nossa eu não sofri preconceito não sofri racismo eu não sei o que talvez as lentes das pessoas não estão não estão aptas a ver né até quem é um preto de mais de uma classe social mais alta às vezes mas todo mundo passa enquanto a gente você falou do grande Machado de Assis né um preto de alma branca né como o povo muitas vezes falava né à época né e ainda fala hoje né que Obrigado.